Bom gente, se a gente quer algo na vida da gente, a gente tem que correr atrás. Não adianta a gente ficar sentado aqui, esperando que alguém venha, pegue na nossa mão e leve a gente fazer o que tem que ser feito. Bora lá pro vídeo. Bom gente, esse vídeo começa mais ou menos assim porque eu fiquei muito triste com algo que eu ouvi esse dia na internet e eu não gostei muito. Eu venho aqui pra defender nós youtubers que tentamos passar um pouco de informação, um pouquinho de conhecimento que a gente tem de onde a gente mora. Que querendo ou não, muita gente também quer vir pra Londres ou ir pro exterior. E o que eu penso assim, os youtubers já estão aqui, a gente já passa um pouco de conhecimento. Na época que eu vim pra cá não existia isso, eu não aprendi nada de Londres vendo vídeo ou etc e tal. Hoje a gente tá aqui tentando passar um pouquinho do que a gente sabe, um pouquinho de informação. E qualquer coisa colhida, querendo ou não, fica ali na nossa cabeça, na nossa mente e a gente passa a conhecer, a gente passa a saber o que tá acontecendo. Então muitas pessoas que estão aqui hoje, às vezes agradecem, falando Pô, as informações que vocês passam são bacanas, o que vocês fazem são legais, continuem fazendo isso. Outras pessoas já são diferentes, já agem diferente. E essa maneira dessas pessoas agirem me deixou muito triste. Não somente eu, mas eu tenho certeza que o Rafael também já passou por isso, o Magrelo já passou por isso, a Dani já passou por isso, a Gisele já passou por isso. Todo mundo aqui que são youtubers aqui em Londres, o Anjo Persona também já passou por isso. Muita gente vem pra cá, pra Londres, achando que Londres é fácil, que Londres vai ser tranquilo, que Londres é o Big Bang, que Londres é London Eye, que Londres é Tower Bridge, que Londres é Rio Tummies, que Londres é ostentação. E não é isso, você tem que levantar cedo, você tem que correr atrás dos bagulhos, você tem que correr atrás do seu esquema. O que que acontece? Por nós youtubers estar aqui do outro lado da telinha, passando informação, às vezes a gente tem tempo de sair e ajudar um, às vezes a gente tem tempo de sair e ajudar outro, arrumar emprego pra um, arrumar emprego pra outro. Mas não é sempre que a gente vai ter essa disposição, não é sempre que a gente vai ter esse tempo. Então, o que eu ouvi na internet foi pessoas falando que os youtubers são traídos, que os youtubers só querem que a gente divulgue os vídeos deles, que youtubers só querem que a gente vai lá, dá joinha, comenta, compartilha, pra eles ganharem inscritos, pra eles ganharem dinheiro, ficarem ricos. Meu, ninguém fica rico com youtuber, a não ser esses caras aí, esses feras aí, Cauê Moura, o Whindersson Nunes, esses caras aí. Entendeu? E eu não ganho nada com o YouTube, eu tenho certeza que o pessoal aqui de longe, ninguém tá ficando rico com o YouTube não. Entendeu? Só que aí o pessoal vem pra cá, fica na frente do computador o dia inteiro, como eu já disse no vídeo passado, né? Deixa a prioridade de lado, que às vezes é sair e procurar um trabalho, às vezes é sair e entregar um CV, conhecer gente pra poder arrumar um emprego aqui, um emprego ali. Eles ficam o dia inteiro no computador, no computador, no computador. Aí chega a noite, o dia foi, aí começa a culpar os youtubers. Não, e os youtubers são pilantra, ninguém me ajudou. E os youtubers só querem atenção pra eles, só querem isso. Mas chega aqui em Londres, os caras não dão atenção pra gente, os caras nem atendem o nosso telefone. Pô, gente, eu trabalho pra me pagar minhas contas, o Magrel trabalha pra pagar as contas dele, o Rafael trabalha pra pagar as contas dele, a Dani também faz a mesma coisa. Então não é porque às vezes a gente deixou de atender o seu telefonema, ou deixou de responder a sua mensagem no Facebook, em qualquer mídia social que seja, é que a gente não tá nem aí pra você. Pô, a gente tem a nossa prioridade, a gente tem a nossa vida também, entendeu? A Londres, você acha que você ficar parado em Londres, tudo vai vir na sua mão? Não vai. Então se você vir pra cá, a gente já passa uma informação legal pra você, não quero que você entenda a gente mal, entendeu? A gente já passa uma informação, qual é essa informação? Quando você chegar aqui, pô, não fica esperando que a gente vai estar lá no aeroporto esperando você, e levar você pra tirar seu churro de sinambro, levar você pra arrumar um emprego seu, ou fazer isso, ou fazer aquilo. Não, você tem que chegar pra cá, você tem que se concentrar, você tem que ir atrás da sua correria, velho. Você tem que ir atrás do seu objetivo. Se eu pudesse cobrar 100 libras pra eu sair com cada pessoa, pra mim poder fazer tudo que ela precisa ser feita, eu faria, entendeu? Só que eu acho injusto isso aí. Como eu também acho injusto pessoas que vão pro Brasil e vendem o trabalho pra outra pessoa que tá precisando, eu também acho injusto isso aí. Então eu não vou fazer isso. Não adianta, às vezes, você até oferecer dinheiro pra mim, Rodrigo, eu quero, eu te pago aí 100 libras pra você fazer essas coisas pra mim. Eu não vou fazer isso, eu acho injusto isso, entendeu? Agora, se a gente tem um tempo, se a gente pode fazer isso por você, a gente vai fazer. Só que também não é justo você chegar aqui, tentar procurar a gente, tentar conhecer a gente, a gente não ter o tempo que você quer, porque o seu tempo é seu tempo, o meu tempo é meu tempo. Entendeu? E não é por isso que a gente tá deixando de dar atenção pra você, que a gente é pilantra, que nós somos traíra. Então eu fiquei muito triste com isso que eu vi na internet esses dias. E outra coisa que aconteceu também, uma moça veio comentar no meu vídeo e falou assim, ah, Londres não é tudo isso que você fala, não. Londres não é tudo isso, assim, problemático, né? Londres não é todo esse problema que vocês falam que é difícil viver aí, que é isso, que é aquilo. Porque as minhas amigas moraram aí e falaram que foi tudo de boa, foi tudo tranquilo. Eu não vivi a vida das suas amigas. Eu não vivi a vida das pessoas que você teve contato que falou que foi fácil. Eu vivi a minha vida. E a minha vida, o que eu vivi foi de eu passar fome no meu emprego, de eu não saber falar nada, de eu ficar três meses sem pedir um dia de folga porque eu não sabia falar inglês, foi chorar todo dia com saudade da minha mãe, do meu pai, da onde eu saí, da minha raiz. Então eu não vivi a vida dessas pessoas que terem vivido a fácil aqui pra eu falar que Londres é fácil. O que eu falo, o que eu passo de opinião foi da minha vida, foi o que eu presenciei, do que eu vivi. Eu tenho certeza que muitas pessoas ao meu redor também foram assim. O Rafael também foi assim porque ele trabalhou comigo, eu vi o que ele passou. O Anjo Persona também foi assim porque ele também trabalhou comigo, eu sei o que ele passou. Então eles estão aqui, eles também sabem que não foi fácil. Depois, um, dois, três anos a vida vai passando, você vai aprendendo, você vai se acostumando com a situação, tudo fica bem. Mas não fala que eu estou falando demais que Londres é ruim, que Londres... Em nenhum momento eu falei isso. Hoje eu tenho dez anos de Londres, eu sei que viver aqui é maravilhoso. Londres é estupendamente maravilhosa, magnífica. Deu tudo pra mim na minha vida. O conhecimento que eu tenho hoje na minha vida, a pessoa com que eu me transformei, foi por causa de Londres, foi as lições aprendidas em Londres. Mas assim, não fala que eu estou falando demais que as suas amigas, que os seus amigos viveram bem, que eles não passaram nenhum problema. Não, não é assim, entendeu? A vida não é assim. Então a gente não pode comparar o que um passou e o que o outro passou. A gente vive vidas diferentes. A gente vive em lugares diferentes, a gente está num momento em lugares diferentes. Entendeu? Então nem por isso a gente deve comparar a vida de um com a vida de outra. Eu quero também aproveitar a oportunidade aqui de falar parabéns para todos os youtubers aqui de Londres, não somente de Londres, mas os youtubers decentes, né, que estão nos Estados Unidos, que estão em qualquer lugar do mundo, que passem informação pra galera que quer viajar, que quer curtir, que quer fazer qualquer coisa, porque querendo ou não, vocês têm um certo conhecimento a partir dos vídeos que vocês assistem. Infelizmente, há 10 anos atrás, quando eu vim pra cá, eu pastei muito, porque assim, não tinha essas informações. Então, galera, assim, eu penso assim, que as informações que a gente passa pro pessoal já é, num certo ponto, legal pra caramba. Já é bastante coisa. Aí, tipo assim, não é justo o pessoal vir pra cá, chegar aqui em Londres e esperar que nós vamos fazer tudo por vocês. Mesmo nessas 5 semanas que eu tive sem fazer vídeo, eu ainda tive, eu também fiz o que eu pude pra muita gente. Tem gente que é prova disso aí. Eu também continuei ligando pra galera pra tirar um churro sinambro que não sabe falar inglês. Isso é simples, entendeu? Mas não é todo mundo que a gente vai poder sair pra ir no banco abrir uma conta, que a gente vai, entendeu? Então, antes de criticar um youtuber, antes de meter o pau, de socar a manguasca, espera, respira. Se você tá nervoso com um problema, que não consegue achar um trampo ou abrir uma conta, espera, respira, que tudo vai se sair bem. Mais uma vez, quero agradecer e parabenizar todos os youtubers que passam a informação de Londres, porque isso é importante e é um trabalho legal que eu acho que a gente faz. E eu tenho certeza que vocês estão assistindo esse vídeo agora por isso. porque muitos de vocês querem sair do Brasil pra qualquer lugar que seja no mundo aí e precisam dessa informação, precisam dessa ajuda. E essa informação é bem gratificante, eu acho, na minha opinião. Valeu, galerinha! Então fica assim, um grande abraço pra vocês, que Deus os abençoe sempre. Estamos aí nas nossas mídias sociais, Instagram, Twitter, tá tudo aqui na descrição. É só entrar e nos seguir, nos acompanhar, eu ia ficar muito feliz. Facebook tá aí também. Na nossa página a gente sempre posta trabalho e isso e aquilo. Então vai lá, dá um like na Viveira em Londres, fanpage, que a gente sempre vai estar passando informação de trabalho e isso e aquilo, se você procura por isso, né? Então é isso aí, galerinha. Que Deus também continue nos dando saúde, que do resto a gente corre atrás. E se você espirra e não estiver perto, saúde! Até a próxima e a gente se vê no próximo vídeo. Que também não foi fácil, demorou semanas pra ganhar um emprego e quando arrumou também foi tentar abrir conta do banco que não conseguiu abrir conta do banco. Os caras pediam isso, pediam aquilo, você já tem que estar trabalhando pra você poder abrir conta do banco e eles se aproveitavam. Porque antigamente era fácil, era simples, né? Você usava aqueles documentos pra bajar e já era. Hoje você não encontra mais isso aqui. Hoje você não tem aquelas pessoas pra te ajudar pra fazer esse documento pra bajar. Só não se encontra mais.